Olá pessoal e olha a delícia de hoje sim aquele lanche delicioso cachorro quente de forno quer ver o passo a passo fique ligadinhos que o nosso vídeo já se inicia estão servidos e aqui vamos iniciar aqui pelo molho do nosso cachorro quente ah pessoal lembrando que a salsicha eu fiz ali 800 gramas de salsicha já ferventei elas tá então já deixei adiantadinho esse processo e já piquei aí vocês piquem também do jeitinho que vocês gostam aqui na panela eu tenho azeite cebola dessa vez eu não vou por alho caso você queira pode por alho também aqui eu tenho um potinho de extrato de tomate de 300 gramas tá é extrato de tomate que eu gosto do extrato se você não quiser extrato você pode usar aí dois sachês de molho pronto a gente precisa de um pouquinho de molho né e aqui os temperinhos que vocês curtem tô colocando orégano sal o sal aí depois vocês medem olha parece que até bastante sal olhando daí mas é bem pouquinho que sai a gente vai medindo o sal de acordo porque salsicha também ela já é um pouquinho salgadinha né vou dar uma leve refogada e já vou colocar água aqui tá porque eu quero fazer um molho para o nosso cachorro quente de forno tá de água aí eu medi eu coloquei 400 ml de água tá então vou deixar aí vou dando uma refogadinha com esse extrato aí eu já coloco a água e vou deixar aí dá só uma fervidinha de leve e já vou acrescentar a salsicha tá e aí no caso eu acrescentei a salsicha para depois acrescentar água tá pessoal então não ligue não que acho que estou ficando endoidada a salsicha aí como disse a vocês ela já está aferventada e eu piquei dessa maneira aqui a prepare uma panela minha grandinha tá pessoal porque rende bastante e agora sim entrou a água aqui na nossa receita e eu deixei apurar nesse ponto aqui que vocês estão vendo ó então deixei cozinhar bem aí cozinhei mais um pouco a salsicha aproveitando aí do molho né e desse jeito deixei apurar bem aí o nosso molho e aqui uma lata de de milho e se você gosta pode ser colocar ervilha outros legumes ou que você colocar cenoura gente o que vocês tiverem em casa aí vocês quiserem aproveitar para o seu cachorro quente de forno vocês vão se apaixonar e agradecendo muito carinho de vocês agradecendo a audiência de vocês azeitonas aí picadinhas também vai e vai cebolinha gosta de cheiro verde gosta salsinha pode colocar também aí o nosso molho já está pronto sim essa delícia e quem puder compartilhar o vídeo muito obrigada pelo carinho de vocês os comentários das sugestões aí tem sugestões quentinhas agora para o nosso inverno deixa aí nos comentários que a gente vai fazer e aqui pessoal já comecei a montagem no fundo eu peguei só o molho vocês estão vendo azeitona e milho verde sim precisa colocar um pouquinho de molho porque para não queimar no nosso forno tá então aqui vai um pão inteirinho tá nessa medida essa assadeira vocês vão ver aí ó eu tirei toda a borda aqui do pão tá a gente até deu uma assadinha aí nossa com orégano e azeite né e aqui maionese não gosta de maionese quer colocar requeijão também pode mas é muito importante essa umidade aí que a maionese dá ou que o requeijão caso vocês queiram aí para o nosso cachorro-quente nosso cachorro-quente de forno delicioso super fácil de fazer vocês podem perceber aí que é muito fácil e rende tamanho família assim é gigante rendimento maravilhoso e fora que fica uma gostosura e aqui vamos dividir o nosso molho em duas partes tá então vai ser uma parte vai ser muito bem recheado o nosso hot dog de forno aí como vocês estão vendo aí quer fatiar fatias menorzinhas que a fatia de comprido seu cachorro-quente daí você vai só ajeitando de compridinho também dá super certo também agradecendo muito a você inscrito a você que está chegando no canal se inscrevendo tem mais de 3 mil vídeos é isso aí e aí muita coisa gostosa muito bolo recheado muita decoração muito fácil venda muita coisa bacana aí aguardando por vocês e aqui a gente vai seguindo a montagem e aqui é a nossa segunda camada sim pessoal é as camadas são gigantescas de pura gostosa de gostosura e como disse para vocês rende tamanho família aqui tô colocando um pouquinho da maionese aqui por cima que eu vou passar novamente aqui lembrando que fica aí critério de vocês quiser passar um pouco de ketchup quer passar mostarda também fica gostoso eu optei só pela maionese e vamos com outra camada e agora aqui a gente vai dar uma apertadinha aqui porque rende rende muito certo vamos ajeitar a nossa massa do pão aqui em cima lembrando que eu usei um pacote de pão eu usei todo o pão tá pessoal porque às vezes aquela parte que tinha que tem uma partinha que vem ao começo e o fim eu usei também tá eu tirei ali e acabei usando também usei na totalidade aproveitei todo o nosso pão caprichando aí no nosso hot dog e aqui pessoal ai eu passei um purê tá aqui não passou tô aqui mostrando mas eu passei um purêzinho de batata super simples e queijo ralado por cima assim queijo ralado orégano e bora que a gente vai levar para o forno sim levei para o forno a gente fica de olho tá pessoal deu essa douradinha não resisti coloquei batata palha vocês não imagina que incrível que ficou o resultado com a batata palha e olha aquela fatia super generosa aí para você para você que está aí comentando para você que está deixando sugestões curtindo o vídeo meu muito obrigado simplesmente nosso cachorro quente ficou especial e muito gostoso e que é mais que é bom que é tamanho família rende para todo mundo aí olha que lindo e é claro que eu vou dar aquela garfada toda especial para você para você que está aí chegando ao final comigo meu muito obrigada fiquem com Deus e eu fico aqui com o nosso cachorro quente estão servidos fiquem com Deus beijão a todos e é claro que eu aguardo vocês no próximo vídeo e aí 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 e aí